Música Música Toca de lado e puxa o outro Vem o foco Bloca embaixo Empurra lá atrás Abrir o braço Descendo Segura mais barato Enfim Pate Desce o braço Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Balança, balança, balança. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vem Fica lá Vem Fico Fica esse braço Fica esse braço Fica a barriga Fica pela boca Fica lá Fica 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 Tenta bem o que é. Pegue. Está batidando. Por aí. Continua. Dois. Um. De novo. Quem? Mais uma. Putz. Vem. Sobe o braço para o pão claro. Olha lá. Sobe o braço para o pão claro. Porque tem que fazer o braço. Só perna. De novo. Aí muito bem. Tá bom. De novo. Roda. Roda para o outro lado. Roda. Isso. Desculpa. Vamos lá. Mais um pouquinho só. Brasileira só. Brasileira só. Por aí. Brasileira. Olha lá. Brasileira. 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 Eita, cadê o vinho? A gente vai tirando a frente, suspeito. Vai. Essa playlist é nova, a música nova. Você tem que ter a lista, você tem que acelerar. Eu nem vou acelerar. Banda. Não, mas eu não vou acelerar mais. Não. Não, mas a gente morre igual papai. Você? Puxa lá. Sobe. Vai, sobe. Juta. Vai. Sobe. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A sopra? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?